Vamos! Vamos! Vamos tomar uma! Ah... Is that all, stranger? 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 Is that all? Is that all? Thank you. Come back any time. Um. A lorado? Lá, lá! Detrás de ti, imbécil! Ih! Ah! Eu vou fazer um pique-dilho! Não deixe de escapar! Eu vou fazer um pique-dilho! Ah! 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 Vou de cada vez. Ah! O reloj! Ah! 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 Fala, foda-se! Fala, foda-se! Que piado! Mãe! 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 Gente, é isso aqui. O que você está vendendo? É isso tudo? É isso tudo? Obrigado. O que você está vendendo? O que você está vendendo? É isso tudo? Obrigado. É isso tudo? É isso tudo? Obrigado. Come on, Andy Todd. Olha o que eu faria agora. Vamos lá. 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 Os caras são foda, mano. Vamos lá. Tenta, parceiro. Vamos lá. 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 Vamos lá.